Essas Mulheres Essas Mulheres Um Dia Nos Prometem O Céu No Outro Já Nos Mandam Pro Inferno Difícil É Viver Sem Essas Mulheres Sem Essas Mulheres Não Um Dia Nos Destroem A Alma E Com Um Beijo Nos Devolvem A Calma Não Posso Evitar Eu Vivo Implorando Seus Carinhos Todo Dia Um Dia Nos Destroem A Alma E Com Um Beijo Nos Devolvem A Calma Eu Não Sei Como Fazer Dou Tudo Só Pra Ter Você Acordando Nos Meus Braços A Essas Mulheres Essas Mulheres No Meu Poema O Melhor Verso Na Minha Boca Um Doce Beijo Difícil Esquecer A Essas Mulheres A Essas Mulheres No Meu Jardim A Mais Linda Rosa Eternamente A Flor Mais Cheirosa Peço A Deus Pra Não Viver Sem Essas Mulheres Sem Essas Mulheres Não Um Dia Nos Destroem A Calma E Com Um Beijo Nos Devolvem A Calma Não Posso Evitar Eu Vivo Implorando Seus Carinhos Todo Dia Um Dia Nos Destroem A Alma E Com Um Beijo Nos Devolvem A Calma Eu Não Sei Como Fazer Dou Tudo Só Pra Ter Você Acordando Nos Meus Braços A Essas Mulheres Um Dia Nos Destroem A Alma Um Dia Nos Destroem A Alma E Com Um Beijo Nos Devolvem A Calma Não Posso Evitar Eu Vivo Implorando Seus Carinhos Todo Dia Um Dia Nos Destroem A Alma Um Dia Nos Destroem A Alma E Com Um Beijo Nos Devolvem A Calma Eu Não Sei Como Fazer Dou Tudo Só Pra Ter Você Acordando Nos Meus Braços Eu Necessores A Essas Mulheres 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 Hoje é sexta-feira, chega de canseira Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no céu e o sol no coração Dá tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Hoje é sexta-feira, chega de canseira Nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha mesa Hoje é sexta-feira, traga mais cerveja Tô de saco cheio, tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel, chega de patrão O coração no céu e o sol no coração Dá tanta solidão Cerveja, 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 cerveja Cerveja, cerveja A CIDADE NO BRASIL E Boa! E Boa! E Boa! Oh, oh, oh! E Boa! E Boa! E Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Braços abertos entreguei a esse amor Foi o seu sorriso lindo Que abriu meu coração Vou guardar comigo a chave Pra nunca mais entrar no peito A solidão A CIDADE NO BRASIL Tentei me dominar O mar domina o rio Não queria te deixar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não me trair Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Braços abertos Me entreguei a esse amor Foi um tiro em mim Foi um tiro em mim Seu olhar me acertou Seu olhar me acertou Comigo a chave Pra nunca mais entrar no peito A solidão Pra nunca mais entrar no peito A solidão É noite o carro está rugindo Parecendo fera Voando baixo Voando baixo em campinas Na via Anhanguera Já estou vendo ao longe A linda e doce ribeirão Toda iluminada Feito um céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Grudada como a paz Na estrada Na estrada Os pneus no chão Uberaba Uberaba e Uberlândia Eu já deixei pra trás Em tubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo Esses olhos relucentes que eu busco agora Se me chamam Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso É por isso que eu ando em alta rotação Pois passei Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro Dentro desse carro pela rodovia Ei Goiânia Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei Goiânia Goiânia Não deu pra segurar a barra Ei Goiânia Não deu pra segurar a barra E eu voltei Ei Goiânia A CIDADE NO BRASIL Se for preciso pedir eu vou Faço tudo pra você voltar Se ainda mais For preciso a terra esteja Implorar seja como for Eu preciso do seu amor Ando e ando procuro encontrar Aquele mesmo sorriso no olhar Mas não adianta É você que eu só quero me dar Se outra vez eu puder provar O calor de um beijo seu Uma vida eu iria ganhar Se ainda mais Eu pudesse tocar você E ouvir você me dizer Te amo e só quero te amar Ando e ando procuro encontrar Aquele mesmo sorriso no olhar Mas não adianta E é você que eu só quero me dar Ando e ando procuro encontrar Aquele mesmo sorriso no olhar Mas não adianta É você que eu só quero me dar Se for preciso chorar Se for preciso chorar eu vou Se for preciso pedir eu vou Faço tudo pra você voltar Faço tudo pra você voltar Se for preciso a terra esteja Implorar seja como for Eu preciso do seu amor Se for preciso chorar eu vou Se for preciso chorar eu vou Se for preciso pedir eu vou Faço tudo pra você voltar Se for preciso a terra esteja Em toda festa de São João Tem foguete, tem balão No arraia muito quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira até o sol vai ar E é aí que o milho vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a moça solteira Não tem hora pra chegar A marriê, a marriê Tem nojão pra todo lado Eu escurinho com você A marriê, a marriê Morena, come cuidado Que seu pai não pode ver A marriê, a marriê Em toda festa de São João Tem foguete, tem balão No arraia muito quentão E a sanfona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu par A noite inteira até o sol raiar E é aí que o milho vira famonha E o velho perde a vergonha A espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira E até a moça solteira Não tem hora pra chegar Anarie, anarie Tem rojão pra todo lado Eu no escurinho com você Anarie, anarie Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Anarie, anarie Tem rojão pra todo lado Eu no escurinho com você Anarie, anarie Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Anarie, anarie Tem rojão pra todo lado Eu no escurinho com você Anarie, anarie Morena, tome cuidado Que seu pai não pode ver Anarie, anarie E já chegou aquela hora Que a saudade aperta o peito Quero ter você O pensamento vai mais longe E o meu coração te chama Vem depressa me abraçar E dizer que me ama E quando por aqui você chegar Não precisa bater Nem me chamar Porque eu deixo a porta aberta Pra você entrar Em você eu me completo Com você feliz eu sou Tudo vira sentimento Quando a gente faz amor No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explode A chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa Na loucura da paixão Em você eu me completo Com você feliz eu sou Tudo vira sentimento Quando a gente faz amor No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais A febre do desejo explode A febre do desejo explode A chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa Na loucura da paixão No amor que a gente faz Nossa roupa se espalha pelo chão Segredos não existem mais Segredos não existem mais A febre do desejo explode A chama da ilusão No amor que a gente faz Sentimento vira alma e coração Já não importa o que se faz A gente se completa Na loucura da paixão Nenhuma Mais uma noite, não pude te esquecer um só instante Lembrei assim, de todos os momentos que eu te fiz sofrer Duvidei do teu amor a cada dia, quis ser dono do seu pensamento Ilusão, hoje vejo que lhe estou de mim Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar O amo, a gente ama, enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora, depois que tanto tempo se passou No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama, enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Então vem amor, vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Perdindo amor Meu coração está pedindo amor Perdindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Quando ouço um grito, seguro a peão Tiro meu chapéu e faço uma oração Em cima do touro não tem pra ninguém São oito segundos, mas eu fico bem Meu amor, sou peão Meu amor, sou peão Se a menina fala que sente paixão Eu já pulo fora compromisso não Eu já fui casado, sei como é que é Já comi poeira por uma mulher Meu amor, sou peão Meu amor, sou peão É assim que levo a vida É assim que sei viver Cheio de amor e de prazer Em cada lugar que passo Eu conquisto um coração Eu não sei viver na solidão Meu amor, sou peão Sou fiel Meu amor, sou peão Sou fiel Eu já pulo fora compromisso não Eu já fui casado, sei como é que é Já comi poeira por uma mulher Meu amor, sou peão Sou peão Meu amor, sou peão Sou peão É assim que levo a vida É assim que sei viver Cheio de amor e de prazer Em cada lugar que passo Eu conquisto um coração Eu não sei viver na solidão Meu amor, sou peão Meu amor, sou peão Meu amor, Sofia Meu amor, Sofia Meu amor, Sofia Já não estás mais ao meu lado, coração E minha alma está cansada de chorar Sei que já não posso ver-te Porque Deus me fez querer-te Me fazendo sofrer mais Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Ao amor e à paixão Esta é a história de um amor Que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender Todo mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Qualquer vida amargurada Vivo só sem teu calor Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Ao amor e à paixão Essa é a história de um amor Que aumentou o meu sofrer Que aumentou o meu sofrer Que me fez compreender Todo mal de querer Tu me deste luz e vida Destruindo-me depois Oh, que vida amargurada Vivo só sem teu calor Sempre foste a razão do meu viver Adorar-te foi a minha religião Em teus beijos encontrei O calor que era um brinde Ao amor e à paixão Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se despediu Desceu no elevador Em um táxi entrou E sumiu Nessa cidade grande Já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém lhe viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade De meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Depois de tanto amor Sua mala arrumou E nem se despediu E nem se despediu Desceu no elevador Em um táxi entrou E sumiu Nessa cidade grande Essa cidade grande Já não sei aonde Te procurar Aqui estou sofrendo E ainda querendo Te encontrar Fui no teu emprego Me informaram Que se demitiu Fui ao restaurante Onde frequentava Perguntei Ninguém lhe viu Bate o desespero Quando chego em casa Encontro vazia Vou correndo pro quarto Abraçar seu retrato Pra sair dessa agonia Mas vem a saudade Aquela vontade Meu Deus Como eu queria Aquele amor bandido Aquele amor bandido Pra sair do castigo Dessa cama fria Aquele amor bandido pra sair do castigo dessa cama fria Não vou ficar olhando a vida da janela No alto desse apartamento, longe das pessoas Preciso descobrir aonde meu amor se esconde Pra ficar comigo, pra ficar comigo Pode ser você dentro desse carro Você pelas ruas procurando alguém Você que viaja com o pensamento Guardando no peito tanto sofrimento Desejando amor, mas não tem ninguém Pode ser você que tem os olhos tristes Sempre procurando alguém na solidão Você que perdeu aos poucos um sorriso E pensou que a vida fosse um paraíso Por favor não feche o seu coração Pode ser você meu grande amor Pode ser você meu grande amor Pode ser você o grande amor Pode ser você o maior de toda a minha vida Pode ser você aí no seu trabalho Com o rádio ligado na minha canção Você que perdeu aos poucos um sorriso Você que perdeu aos poucos o sorriso E pensou que a vida fosse um paraíso Por favor não feche o seu coração Pode ser você meu grande amor Pode ser você meu grande amor Pode ser você o grande amor Pode ser você o maior de toda a minha vida Pode ser você meu grande amor Pode ser você meu grande amor Pode ser você meu grande amor Pode ser você o grande amor Pode ser você o maior de toda a minha vida Pode ser você meu grande amor Só pensando em quando e porquê Ficou tudo assim Ficou tudo assim Pergunto e você não quer me responder Pra evitar meu abraço Se a rotina da vida Se a rotina da vida fez o sonho acabar Eu me sinto perdido sem entender nada Vem me ajudar O silêncio é uma faca cortando o coração De quem vê seu amor dissolvendo na mão Me salve eu não posso aceitar te perder Eu sem saber a razão Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Se amar é perder Eu não quero te amar E ficar sem você Pergunto e você não quer me responder Não quer me responder Pra evitar meu abraço E você Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Vira as costas pra mim Vem me ajudar Vem me ajudar O silêncio é uma faca cortando o coração De quem vê seu amor dissolvendo na mão Me salve eu não posso aceitar te perder Sem saber a razão Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Mas onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Mas onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Não deixei de te amar Não traí, não fingi Não menti pra você Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? O que foi que fiz? Eu preciso saber Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Não adianta Não adianta esquentar a cabeça Virar as costas Pedir que eu te esqueça Não adianta Não adianta Não adianta Meu pensamento é ligado no céu E em você quase tudo é meu Não dá em nada Não dá em nada Eu te preciso Eu te preciso Igual o rio Quero o mar Eu te preciso Muito mais Que o próprio ar Igual a planta Quer a terra Pra viver Eu necessito Urgentemente De você Salva minha vida Vem me curar Eu sou doente Por você Cada vez mais Estou te amando Pode crer Eu só dependo Desse amor Para viver Salva minha vida O meu destino Está escrito Em suas mãos Vem me tirar Vem me livrar Da solidão Sobreviver Depende do seu coração Meu pensamento é ligado no céu Meu pensamento é ligado no céu Tudo é meu Não dá em nada Não dá em nada Não dá em nada Não dá em nada Eu te preciso Igual o rio Quero o mar Eu te preciso Muito mais Que o próprio ar Igual a planta Quer a terra Quer a terra Pra viver Eu necessito Urgentemente De você Salva minha vida Vem me curar Eu sou doente Por você Cada vez mais Estou te amando Pode crer Eu só dependo Eu só dependo Desse amor Para viver Salva minha vida O meu destino Está escrito Em suas mãos Vem me tirar Vem me livrar Da solidão Sobreviver Depende Do Seu Coração